Fala galera, aqui quem fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar, eu quero falar, manos, do mito, da lenda, do dono de Mostardão, né, o famoso aí membro da Epic Games, né, que é muito famoso e tudo mais aí na comunidade, que, manos, vocês não vão acreditar. Pra quem não viu, ele apareceu numa cena do novo filme do Matrix, que estreou recentemente nos cinemas. Sim, manos, eu não tô zoando, né, todo mundo sabe que o Fortnite fez parceria, né, com o Matrix e o Mostardão apareceu no filme, conferem só. Na moral, manos, esse cara é uma lenda, tá ligado? Esse cara é um mito, manos. Ele já é muito adorado pela comunidade, agora o cara apareceu no filme do Matrix, velho. Na moral, quando eu tiver um filho, eu queria dar o nome dele de Donald, né, mas não pelo pato Donald, sim pelo Mostardão aí, manos, o cara é realmente o meu ídolo, vou ter que falar pra vocês. Mas, enfim, manos, outro assunto que eu quero falar é sobre o foguete que hoje apareceu no mapa, lá perto, né, do lugar aí do set, né, lá do... onde tem as escotilhas, onde fica o NPC do visitante, como dá pra ver, manos, um foguete saiu de uma das escotilhas. E é exatamente o mesmo foguete, né, que o visitante lançou lá na quarta temporada no evento, né, no lançamento do foguete, no capítulo 1. Ou seja, será que nas outras seis escotilhas vai sair também seis foguetes? Manos, eu não duvido de nada. Todo mundo sabe, né, que no evento final do capítulo 1, vários foguetes apareceram, tá ligado? O foguete do set. Então, será que agora esses foguetes vão aparecer no mapa e eles serão lançados novamente? Manos, eu realmente tô acreditando que isso vai acontecer, afinal, a Epic Games adora foguete e a comunidade, né, também adora foguete. Eu posso falar a real, porque eu adoro muito, né, quando tem evento de foguete. Eu sempre acho bem empolgante. E ali, né, onde tem o visitante, apareceu já um dos foguetes. Quem sabe ao longo da temporada mais outros seis foguetes vão aparecer aí nessas outras escotilhas. Será que vai ter um evento final, né, com relação ao foguete já nessa temporada? Pode ser que sim, né? A gente tá no início ainda do capítulo 3, então não temos vazamentos ainda de evento ao vivo. E vocês estão ligados, né, que ultimamente a Epic Games tá fazendo bastante evento. Só que chegou numa época ali, no começo do capítulo 2 ali, basicamente, que a Epic Games tava fazendo um evento ao vivo a cada duas temporadas, né? Só que, manos, a gente teve evento na temporada 7, temporada 8, né, que foi a temporada passada. Então, será que vamos ter de novo, né, pela terceira temporada seguida um evento ao vivo final? Realmente isso pode acontecer, né? Levando em conta que esse foguete apareceu, eu acho que com certeza significa alguma coisa. Talvez não vai ser num evento ao vivo de novo, mas eu acho que sim, né? Como eu falei, levando em conta que a comunidade adora foguete, a Epic Games adora foguete, né? Sempre legal lançar foguete. Pode ser que vai ter um evento final aqui nessa temporada. A gente não tem certeza, tá? Como eu falei, não temos vazamentos, né, confirmando isso, mas, né, se for descoberto mais coisas aí ao longo da temporada, claro, que eu vou estar atualizando vocês por aqui, beleza? E, bom, manos, outro assunto que eu separei aqui é do evento de Natal. Eu comentei com vocês, né, que amanhã, dia 25, que é o dia do Natal, né, a Epic Games já poderia estar liberando pra gente, né, o Bananão de Gelo, né, que é uma skin aí do evento, uma skin gratuita, mas, pelo jeito, isso não vai acontecer, tá? Como dá pra ver, o presente mal descongelou, né, desde a última vez que eu falei sobre isso, então ele não vai ser liberado amanhã, né, tanto é que muita gente tava postando nisso, mas o Hypex, olhem só o que ele falou no seu Twitter, que ele conferiu, né, pela segunda vez e, de fato, né, de acordo com ele, o presente vai ser liberado só no dia 28, ou seja, na terça-feira, tá? Não sei se vai ser, tipo, talvez só na quarta, né, porque aqui é liberado de manhã, mas talvez na terça mesmo, dia 28, né, o Bananão já seja liberado. Então, né, fique esperto, não vai ser liberado amanhã, né, como eu falei, que poderia acontecer, né, já que era o dia do Natal, o presente tava descongelando bem rápido, mas agora meio que parou, né, de descongelar, mas, enfim, né, fiquem ligados, então, que o Bananão, né, de gelo vai ser oficialmente, né, liberado pra todo mundo no dia 28. Então, se você entrar no jogo dia 28, né, entra no chalé e pega o Bananão, né, não esqueça de abrir o Bananão, porque, às vezes, você tá tão acostumado que o presente tá lá congelado, você esquece dele e você abre outro, né, mas fique ligado, então, dia 28, o Bananão de Gelo já vai ser liberado pra todo mundo, né, muita gente já pegou por conta de um bug antecipadamente, mas, né, eu não recomendo vocês pesquisarem um bug pra tentar fazer isso, afinal, ele vai ser liberado já daqui uns dias, então, nem vale a pena você arriscar a sua conta, né, fazendo um glitch, um bug, pra pegar uma skin que você, daqui a pouco, já vai pegar, tá ligado? E olhem só, mano, outro assunto, né, envolvendo aqui o evento de Natal, é o desafio que foi liberado hoje, né, um desafio muito simples, né, todos os desafios, na verdade, são bem fáceis aqui do evento, o de hoje é para você vasculhar um baú de tesouro, né, debaixo de uma árvore festiva, né, apenas um baú pra você abrir, né, muito fácil, porque tem muitas árvores aí espalhadas pelo mapa, então é um desafio que eu acredito que ninguém vai ter dificuldade em completar, né. E, manos, eu quero fazer uma pergunta pra vocês, já faz tempo que vocês não encontram hacks na partida ou vocês encontram direto? Porque eu não encontro há muito, muito tempo, na verdade, né, é bem raro alguém encontrar hack aí no Fortnite, né, difícil isso acontecer, então acho difícil, né, que vocês tenham respondido ali que vocês veem hacks com frequência, mas ainda assim, né, existem hacks aqui no capítulo 3. E olhem só que interessante, eu encontrei um vídeo postado no Reddit que eu só quero mostrar pra vocês porque o vídeo é muito satisfatório, onde o cara, né, ele mostra que na partida dele tinha um hack, né, que o cara tava usando o aimbot, né, que pra quem não sabe é quando você dá um tiro ali e só sai headshot, tá ligado, a mira é automática basicamente, só que o hack mesmo com o aimbot conseguiu morrer, só que beleza, ele não morreu normalmente, ele morreu por dano de queda, ele tava lá se achando, né, no topo lá da escada, enfim, vocês vão ver o clipe e depois ele caiu e morreu que nem uma barata tonta, mas enfim, eu achei esse vídeo muito satisfatório, eu quero mostrar pra vocês, olhem só. O que mais me impressiona é que o cara, ele tem uma skin de loja, então ele gastou dinheiro, gastou V-Bucks, provavelmente ele deve ter mais, né, do que somente uma skin e é questão de tempo, né, pra conta dele ser banido, o cara realmente é muito trouxa, né, gastar dinheiro, tipo, o cara só usa hack, já é muito trouxa, imagina gastar dinheiro numa conta que ele sabe que vai ser banida, como eu disse, é bem difícil a gente encontrar hack no jogo, né, mas ainda tem, como deu pra ver, o anti-cheat da Epic Games é muito bom, né, como dá pra notar, é bem difícil achar hack, eu acho que a conta dele vai ser banida logo logo, né, tanto é que o cara que mostrou ali gravando, ele salvou replay, deve ter, né, denunciado e é questão de tempo mesmo pro cara ser banido, talvez ele tá usando mais do que apenas um hack, né, deu pra ver no replay só que ele tá com o aimbot, mas possivelmente ele deve tá usando o all hack também, outra coisa que a gente não consegue ver, tá ligado, mas enfim, né, tá aí uma parada que eu achei muito boa mostrar pra vocês, porque eu odeio hack, tá ligado, se tem uma coisa que eu mais odeio em jogo é hack, e o que eu mais gosto de ver é hack se dando mal, né, como esse cara que morreu de queda, ficou em segundo na partida, foi uma sensação muito, muito boa que eu queria, né, que vocês sentissem aí também, né, todo mundo gosta de ver hack se dando mal, tipo, no jogo é difícil a gente ver hack, né, como esse que usa o aimbot ou o hack talvez, mas a gente vê muito com frequência, às vezes, a galera, né, fazendo dupla no modo solo, trio no modo solo, esse tipo de coisa, né, que não é hack, mas é claro, né, totalmente contra as regras, também é motivo de banimento, que também é um pessoal, né, muito, muito trouxa, que dá raiva demais, é um assunto que me tira do sério, de verdade, mas esse aqui em específico eu fiquei feliz porque o cara se deu muito mal, né, mas enfim, tá aí então, né, um vídeo de um hack aqui no capítulo 3, se dando muito mal, rapaziada, eu tô feliz mesmo. Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixa nos comentários, né, sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que o banana de gelo vai ser liberado no dia 28, né, de acordo com o Hypex, então, não vai ser liberado amanhã, como eu tava imaginando, que poderia ser, né, já que é o dia do Natal, poderia, né, ser liberado aí pela Epic, né, como um presente pra comunidade, mas vai ser só na terça-feira, né, também não tem o que reclamar porque vai ser liberado daqui a pouquinho, então terça-feira, né, todo mundo já vai poder pegar o bananão de gelo na conta. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande ir pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes e pra saber também que ainda existe, né, hack no Fortnite aqui no capítulo 3, mas, né, o hack pelo jeito, mesmo, né, o cara usando tudo que é cheat no jogo, o cara se dá mal porque é uma barata tonta, né, como eu falei. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!